Ah, um chamado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais quem eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E senti o Seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em Seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus, tocou-me Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Quando o Senhor Jesus me tocou Mas eu te amo In a tua vida Eu te amo Eu te amo Outro Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo 製na Obrigado.